Oi meninas, tô de volta aqui no canal e hoje eu quero fazer uma hidratação com babosa, né? Tava meio um pouco sumida, sumido um pouquinho, um pocão, mas eu já estou de volta. O motivo do meu sumiço, né gente? É pelo fato de eu tô tentando assim melhorar um pouquinho aqui o estúdio, assim a claridade, mas enfim, eu não quero falar sobre isso nesse vídeo, isso vai ficar pra um outro vídeo e eu não esqueci aí de outros vídeos que eu prometi, que já me pediram, né? Mas enfim, vamos falar da nossa hidratação. Já quero pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma amiga pra ajudar essa sua amiga aqui, né? Eu já tenho aqui as minhas duas folhas de babosa, mas na verdade nós não vamos usar essas folhas todas, vamos usar apenas um pedaço, aonde eu vou estar tirando essas partezinhas, vou limpar, nós vamos usar só esse sumo da babosa, que vamos bater no liquidificador. Pra lavar meu cabelo, eu vou estar usando esse shampoo da Forever Lins, né? Vou mostrar aqui bem pertinho, não sei se vai dar certo aqui. Isso, esse shampoo. E vou estar usando também essa máscara também da Forever Lins, né? Hidratante, né? Rico em extrato de aloe vera e óleo de rícino e mel, né? Esse é o hidratante que eu vou estar usando aí junto com aquela babosa lá que eu vou bater no liquidificador pra fazer aí a nossa máscara hidratante. Peguei o sumo da babosa, já bati no liquidificador. Aproveitei pra acrescentar também aqui duas colheres de maisena e uma colher de óleo de coco, né? Já acrescentei também a minha máscara e agora nós vamos misturar. Misturar bem, bem misturado, pra depois nós estar aplicando no cabelo. Meu cabelo, como vocês podem ver, já está molhado, ó. Eu já lavei ele com chão. Uma hora depois... Então, meninas, esse é o resultado final da hidratação com a babosa. Como vocês podem ver, o cabelo está soltinho, está bem fino, né? Na verdade, o cabelo está até precisando parar a ponta e dar uma pinturinha. Mas isso daí, mais pra frente, no próximo vídeo, eu posso estar mostrando pra vocês também como que eu faço pra pintar meu cabelo em casa, né? E parar aí as pontas também, aí como eu gosto de fazer na lua crescente, né? Como, né? Minha vovó dizia que é bom pro crescimento do cabelo. Então, eu vou seguir aí a dica da minha vovó também, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Beijos! Até o próximo!